Vamos retornar ao plenário. Trabalhariam juntos, comeriam na mesa do mesmo pão e rezariam juntos. Ele não teve a oportunidade de vivenciar esses momentos, mas sem qualquer intimidade. Hoje, com o ministro Joaquim Barbosa, e eu trouxe, digamos assim, integrado ao meu voto, aquela manifestação, eu fiz a sua excelência uma homenagem de justiça social brasileira. Escrevia, em razão de sua ascensão, um artigo intitulado Os Etnos do Médicos Colegado, como ecoaram até os dias de hoje com a indicação do ministro Joaquim Barbosa. E voltei a esse tema, que talvez tenha desagradado a alguém, porque o ministro Joaquim Barbosa não estava presente, mas viu-se que um homem corajoso ficou de pé, com o alvo primeiro. O princípio da diversidade, senhor presidente, ele converge para o designio universitário acadêmico de promoção e integração racial, por conta referida à norma constitucional integrante do núcleo essencial da isonomia, reclama, na visão percusciente de Michael Sandel, um corpo estudantil com diversidade racial, que permite que os estudantes aprendam mais entre si do que se todos tivessem antecedentes semelhantes. As minorias deveriam assumir posições de liderança na vida pública e profissional, por isso que viria o encontro do propósito cívico da universidade e contribuiria para o bem comum. No mesmo sentido, é uma lição recentíssima da professora Tânia Washington, que eu vou me permitir não me alongar mais, porque eu confesso que, de alguma maneira, essas perturbações vão limitando um pouco a nossa capacidade de digressão. Mas eu vou dizer o que eu tenho que dizer até o final, o que é importante dizer. O livre acesso à universidade, mas criado no princípio abstrato da isonomia, não restou capaz, por si só, de promover a implementação do princípio da diversidade, conforme assenta o ministro Joaquim Barbosa, em ações afirmativas do princípio constitucional da igualdade, renovado em 2001, página 12. Agora veja, Sr. Presidente, como a ansiedade é o mal da humanidade. Sigo no tópico seguinte. Ibi é Adam Ratio, Ibi é Adam Disposício. Ressoa inequívoca também a desigualdade, porque passa, porque passam os estudantes carentes de escola pública. Os índios e outras populações desfavorecidas, que atravessam amazônicas dificuldades para alçar a universidade pública gratuita, o que eclipsa um paradoxo agressivo da realidade prática discriminatória. Eu sempre me bati contra essa questão. Quem estuda em colégio público não chega à universidade pública, que são as melhores universidades brasileiras. Só chega à universidade pública quem estuda em colégio particular. Esse sempre foi um paradoxo irrespondível pelo sistema, uma injustiça intolerável do sistema. A política das cotas visa eliminar esse quadro sem retoques, permitindo que a universidade, no exercício de sua autonomia constitucional, seja capaz de formar um corpo de seite plural, capaz de abarcar pessoas oriundas das camadas carentes da população, das minorias desfavorecidas, construindo um futuro promissor em termos de integração e inclusão social, eliminando o modelo seletista tradicional em busca de soluções calcadas na solidariedade e na erradicação das desigualdades regionais. Também, Sr. Presidente, não se pretende aqui, a greve plenária, a supressão da supremacia do Parlamento, porque isso é uma decorrência da soberania popular, que é um fundamento da República Federativa do Brasil. Não se quer uma reserva para a administração poder plasmar atos administrativos em relação a essa questão, tampouco a autonomia universitária livre, sem intervenção do Parlamento, que dita a vontade do povo. O que se pretende é exatamente uma coexistência das políticas afirmativas via legislação e via administração. E com isso, Sr. Presidente, nós assentamos que o preceito fundamental que se quer valer nessa ação afirmativa e na ação em si e na pretensão deduzida em si, em nada por nada, viola o princípio da reserva legal por força das universidades que implementam essas políticas públicas. Isto não surgiu do vácuo. Isto tem, na teoria kelseniana, base na Constituição Federal, base na legislação federal e base nos atos administrativos, que são atos normativos secundários. Então, está obedecida a pirâmide kelseniana. Só há de exemplo. Eu cito que a reserva legal no âmbito das cotas ela é prodigiosa no direito brasileiro. A Lei 9.394, que estabelece diretriz e base para a educação. A Lei 10.172, ao aprovar o Plano Nacional de Educação, 2001 a 2011, estabeleceu, dentro dos objetivos e metas, que o ensino superior deve criar políticas que facilitem as minorias vítimas de discriminação o acesso à educação superior a través de programas de compensação de deficiências de sua formação escolar anterior. A Lei 10.558 cria o Programa de Diversidade na Universidade, definindo como sua finalidade implementar e avaliar estratégias para a promoção do acesso ao ensino superior. A Lei 10.678 criou a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. A Lei 12.228, de 2010, agora, estatuiu o Ordenamento da Igualdade Racial, estipulando que, no âmbito do direito à educação, a população afrodescendente liberará recebendo o poder público programas de ação afirmativa. E, por fim, a Lei da Constituição, documentos transnacionais, como a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrinação Racial internalizada ao ordenamento, parte pelo Decreto 65.810, de 1969. A política das cotas, no meu modesto modo de ver, mas acompanhando o voto do eminente ministro relator, ela atende à saciedade, o princípio da proporcionalidade, que foi um dos últimos tópicos que a Excelência abordou, e também aqui, na medida em que erige uma classificação racial benigna, benigna racial classification, que não se compara com discriminações. Na medida em que a classificação racial benigna visa fins sociais louváveis, ao passo que a discriminação tem cunho odioso e segregacionista no dizer do eminente constitucionalista Erin Chemerinsky, em obra recentíssima publicada na quarta edição em Nova Iorque, pela editora aqui mencionada. Então, o nosso escrutínio judicial, que se impõe, no caso subjúdice, é analisar se as políticas afirmativas das cotas, à luz da proporcionalidade, visam a uma prática racial benigna, que é uma norma em procedimento que nós, da Corte Suprema, temos que obedecer para verificarmos se essa proposta, ela é uma criação benigna ou ela é uma discriminação. Nesse sentido, Sr. Presidente, merece referência o que é ex-aderant constructors versus pena de 1995, no qual a Corte Suprema americana entendeu que qualquer legislação que crie uma classificação racial, independentemente de beneficiar ou prejudicar pessoas de etnias minoritárias, ela é sujeita ao nosso escrutínio judicial, devendo ser demonstrado o que aqui o foi a saciedade, que essa classificação racial, ela é necessária para o atingimento de um interesse maior. conclução a que chegaram dois doutrinadores eméreos sobre os princípios constitucionais, John Novak e Ronald Rotunda, que foram aqui citados na ocasião em que debatemos a união homoafetiva. já estou terminando, senhor presidente, não por temor, mas por respeito a essa Corte. A definição de raça enfrentada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, e aqui é um habeas corpus, uma de vossas excelências, para admiração de nós outros, juízes inferiores como eu era, não inferiores no sentido de conhecimento, mas no sentido da colocação hierárquica na esfera do judiciário, admiramos muito quando vossas excelências no habeas corpus assentaram. Nós não defendemos essa ou aquela raça, nós defendemos a raça humana. Então, essa definição enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, e a grande plenária, ilustre, sua procuradora, doutora Débora Duprá, que sempre está capitaneando essas questões tão sensíveis e tão relevantes e tão instigantes para todos nós, essa definição de raça que o Supremo Tribunal Federal já sedimentou, recomenda que para análise do critério eleito para fins de cotas, não se considere o genótipo humano, que, aliás, é invisível. E aqui ontem, foi muito bem destacado da tribuna, eu peço, venda, porque eu não me recordo, era um 10, amite curia, mas isso é absolutamente incompressível, o eminente advogado, o eminente advogado aqui destacou, o neguinho da beija-flor tem origem genômica, é possível, mas não é visível, é possível, mas não é visível. E disse ele que o neguinho da beija-flor era o negro mais tinto que ele conhecia, mas eu vou discordar somente disso que ele afirmou. Eu comecei a minha vida acadêmica, tão logo fiz o concurso para o Ministério Público, e comecei a lecionar na Pontifícia Universidade Católica, e estou tomando a liberdade de contar esse caso porque eu prometi e já estou terminando. E como promotor de justiça, que na época eu tinha feito concurso para o promotor, depois eu fiz para a magistratura, eu tinha um aluno que se chamava Arnaldo, um negro muito mais retinto do que o neguinho da beija-flor. Muito mais retinto do que o... Ele usava uma gravata borboleta, Arnaldo, usava uma gravata borboleta, e era um aluno muito empenhado. No final de uma aula, ele veio me fazer uma consulta, eu ainda jovem, ele falou assim, professor, eu precisava de uma orientação. Eu estava na esquina da Figueiredo, Magalhães, que é uma rua lá da minha cidade, onde uma juventude que gosta de jogar futebol de praia e se reúne, passou um camburão, me pediu os documentos, eu estava conversando com os amigos, e só eu fui colocado na caçapa. Sr. Presidente, mais uma vez, o que é justo, a gente não aprende, a gente sente. E ele, inibido, me perguntou o que deveria fazer. E eu disse a ele, em nome do seu futuro, em nome da sua honorabilidade, em nome do grande advogado que você vai ser, que eu já vivencio isso nos bancos da Pontifícia, Universidade Católica, vá imediatamente com a delegacia e não deixe isso passar. Eu só não me acompanho para que não diga amanhã ou depois que você foi instigado a fazê-lo, apadrinhado por uma autoridade pública. Faça, mas me traga a cópia. Eu me orgulho dessa amizade perene que sobrevive até hoje. Os filhos dele são amigos dos meus filhos. Ele só perde para mim porque ele não tem metros ainda. E eu já tenho dois. Mas é um grande amigo que pode absorver esse exemplo que serve para todos nós e para todos os homens. Então, Sr. Presidente, na mesma linha do ministro Ricardo Evandóvio, o princípio da razoabilidade para esse fim encarta-se, no meu modo de ver, em elevado patamar ao criar um órgão próprio, a um órgão da universidade, alheio à ideia, completamente alheio à ideia de um corinominado tribunal racial. Absolutamente não. Porquanto, com seriedade preconcebida para atentar para os fenótipos dos indivíduos e as classes sociais de onde provém, e esses órgãos, está comprovado isso, e eles aparelham-se devidamente no afã de definir os reais destinatários cotistas, evitando de forma eficaz as denominadas burlas oportunistas. Senhores, caminhando para esse final, eu tenho que também, sem qualquer espírito corporativo, mas à luz dos casos julgados, desde o ano passado até o início da sua presidência e durante toda a presidência do ministro César Peluso, a quem já tive a oportunidade publicamente de elogiar pela sua capacidade de pautar tantos temas mais relevantes para o nosso país. O fiz publicamente no Instituto Vitor Nunes Leão, seis corporativos, senhor presidente. Eu entendo que os votos do Supremo Tribunal Federal, em todas essas questões complexas, esses casos difíceis, têm se revelado testamentos de fé na dignidade do homem e a candura das mais belas poesias inspiradas no sacrário dos direitos fundamentais. Por essa razão, senhor presidente, eu vou findar o meu voto tomando de empréstimo as sensíveis palavras de uma poetisa que poucos conhecem, Graça Nunes. O seu poema Raça Negra, quando eu fiz pequenas alterações e também não transcrevi integralmente, mas apenas naquelas partes que são tocantes para fechar o meu voto com o selo da convicção e com o selo de que, efetivamente, justiça é aquilo que se sente. diz Graça Nunes nessa evocação à raça negra. O meu poema é de amor à raça negra. Pelo leite que as amas de leite tiraram dos seus filhos para dar aos filhos de outras mães. O meu poema é de amor à raça negra. pelas chicotadas que tomaram no período da escravidão, mas não se renderam, não se entregaram, não deixaram dominar nem deixaram de se aculturar. O meu poema é para a minha pátria amada o Brasil, que é e sempre será uma nação pluriétnica. ontem, hoje, amanhã e sempre. Viva Chica da Silva, viva Zumbi, viva Pelé, viva Chico Rei, viva os brancos, viva os pardos, viva os mulatos, viva os amarelos, viva os índios, viva vocês todos, viva nós e viva a nação afrodescendente que colore o nosso querido Brasil. Voto pela improcedência da DPR, Sr. Presidente. Obrigado, V. Exª. mas fiquei encantada com essa celebração da vida feita pelo eminente ministro Fux, que, na verdade, celebrou a nossa diversidade e a riqueza do Brasil. Um mundo à nossa brasilidade, né? Como ontem tive também a alegria, o prazer de ouvir o belíssimo judicioso voto do eminente relator ministro Lewandowski, aqui também uma das minhas homenagens. Eu pretendo fazer apenas algumas breves considerações, até porque essa corte seguramente pela pela sua composição integral terá muito ainda a dizer sobre o tema. Também tivemos a oportunidade de ouvir o belíssimo parecer sustentado pela doutora Débora, sustentações orais também que me encantaram na sua diversidade, uma verdadeira celebração da riqueza desse nosso Brasil com tantos brasis. Senhor presidente, mais um tema sensível, mais um tema extremamente delicado que se coloca essa corte em controle concentrado de constitucionalidade via essa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Já superado o exame das preliminares, eu enfatizo que um debate como este sobre cotas e no caso específico da UNB pelo critério étnico racial, já que da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que é objeto do recurso extraordinário, também há uma composição com critério social, mas neste processo então, um processo como este demanda reflexão sobre os direitos constitucionais mais fundamentais da vida cotidiana da sociedade brasileira, presente sempre um respeito pelas opiniões divergentes e consabida a pluralidade de abordagens que este tema comporta. De todo modo, uma decisão essa corte tem que tomar e essa decisão há de ser tomada à luz da Constituição da República que o autor da ação sustenta violada em especial quanto aos princípios republicanos, os princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da igualdade, do devido processo legal, da proporcionalidade, da impessoalidade, razoabilidade, publicidade, moralidade, princípio da autonomia universitária e da meritocracia para acesso ao ensino, invocados ainda como ofendidos os preceitos que vedam o preconceito de cor e a discriminação e consagrem o repúdio ao racismo, o direito à informação e o direito universal à educação. Nos processos objetivos como este, o Supremo Tribunal Federal tem contribuído e muito a meu juízo em absoluta consonância com os princípios, as regras e os valores da nossa lei maior para o aperfeiçoamento dessa percepção de pluralidade e de criação de espaços democráticos de debate em que diferentes perspectivas se sustentam a evidenciar a abertura não apenas dos textos normativos a interpretar e somos todos nós cidadãos e magistrados brasileiros intérpretes da nossa Constituição mas a evidenciar sobretudo a abertura do sistema com o comparecimento de grupos sociais que não tinham visibilidade. A doutora Bebra ainda ontem destacava com muita argúcia com muita perspicácia essa quebra de paradigmas em que através ou por meio da Constituição Federal de 1988 se afastou a homogeneidade e se celebrou a diversidade e a pluralidade no Brasil. Se o bem democrático desse reconhecimento da abertura do sistema constitucional é evidente o menos de decidir torna-se muito maior. não é mais possível a nós magistrados afirmar que apenas aplicamos a norma via processo de subsunção. Agora especialmente em questões constitucionais há que mostrar que a interpretação realiza o desenvolvimento institucional desejado por uma Constituição democrática e que está de acordo com o que pode ser tido por elemento viabilizador da realização dos direitos constitucionais dos mais diversos grupos. Nesse ponto surge a percepção de que liberdade e igualdade andam de mãos dadas. Para ser livre é preciso ser igual. Para ser igual é preciso ser livre. Não é por acaso que os ideais da Revolução Francesa se traduziam na tria de liberdade e igualdade e fraternidade ainda como depois se demonstrou observados apenas e mais os aspectos formais. O que se põe diante dessa corte constitucional brasileira neste processo a meu juízo é a questão da igualdade racial. Não da raça como elemento genético algo que já foi afastado pelas ciências biológicas e sociais e por este mesmo tribunal no caso ao Wanger. Mas como raça como construção social que ainda torna a parcela importante da população brasileira invisível e ainda que não por meio de uma política oficial segregada. A igualdade se apresenta todos sabemos na construção do constitucionalismo moderno de duas formas vias formal e vias material. A igualdade formal é a igualdade perante a lei. É aquela que permite que todos sejam tratados em abstrato da mesma forma independentemente de critérios outros que nem o seu reconhecimento como sujeito de direito. Se todos têm os mesmos direitos e obrigações todos são igualmente livres para realizarem as suas próprias perspectivas de vida respeitada a máxima segundo a qual no plano do indivíduo o que não é proibido é permitido. Mas por ser uma igualdade formal com um igual tratamento em normas gerais e abstratas trata-se todos sabemos de igualdade presumida o que desconsidera processos sociais concretos de formação de desigualdades. Identificadas essas desigualdades concretas a presunção da igualdade deixa de ser benéfica e passa a ser um fardo. Fardo porque impede que se percebam as necessidades concretas de grupos que por não terem as mesmas oportunidades ficam impossibilitados de galdar os mesmos espaços daqueles que estão em condições sociais mais favoráveis e sem igualdade mínima de oportunidades não há igualdade de liberdade. As possibilidades de ação de escolhas de vida de visões de mundo de chances econômicas de manifestações individuais ou coletivas específicas são muito mais restritas para aqueles que sob a presunção da igualdade não têm consideradas as suas condições particulares e nesses casos é necessária a intervenção do Estado que tem ocorrido em especial por meio das chamadas ações afirmativas. É preciso adentrar no mundo das relações sociais e corrigir a desigualdade concreta para que a igualdade formal volte a ter o seu papel benéfico. Assim a desigualdade material que justifica a presença do Estado nas relações sociais só se legitima quando identificada concretamente impedindo que determinado grupo ou parcela da sociedade tenha as mesmas chances de acesso às mais diversas oportunidades sociais que outros grupos que delas fazem uso. Se as oportunidades são limitadas é necessário que todos os indivíduos e todos os grupos tenham chances equivalentes de usufri-las. Uma vez que tal situação está em perspectiva só então é dado ao aplicador do direito e ao legislador voltar a presumir igualdade em razão de igual tratamento legal. Em outros termos às vezes se impõem tratamentos desiguais em determinadas questões sociais ou econômicas para que o resto do sistema possa presumir que todos são iguais nas demais esferas da sociedade. E ao meu juízo essa é a questão que agora se apresenta. Os negros considerados aqui e nessa categoria pretos e pardos apresentam uma condição social e histórica específica que os afasta das mesmas oportunidades que indivíduos tidos por brancos na sociedade brasileira? Se a resposta for afirmativa então é devido a intervenção do Estado para corrigir esse desvio social histórico que gera desigualdade e portanto separação concreta na sociedade brasileira. Se não é verdade então a intervenção estatal por qualquer uma das suas possíveis formas de manifestação a meu juízo é inconstitucional ausente desequilíbrio concreto a ser corrigido. Ora por tudo que foi dito nas audiências públicas realizadas neste processo sobre a presidência de vossa excelência ministro Lewandowski pelos memoriais que foram entregues e pelas diversas e brilhantes todas a que eu assisti ontem aqui sustentações orais e pelo meu próprio olhar sobre a realidade brasileira nessa minha vida que já se faz longa é que o senhor presidente minha convicção é que a resposta é afirmativa mesmo a se admitir a tese de que há quase 11 anos cheia de negros no ensino superior e nos postos mais altos do mercado de trabalho e da vida social brasileira não se dá em razão de uma recusa consciente pela cor mesmo a se admitir argumentam essa possibilidade o fato é que a disparidade racial é flagrante na sociedade brasileira como já foi dito a pobreza tem cor no Brasil negra mestiça amarela mas tem cor no Brasil a pobreza sim impressiona senhor presidente o dado de que dentre os 2% da população mais pobre do Brasil 75% é composta de pretos e pardos isso quer dizer que dentre aqueles que tem menos perspectivas de alcançar as oportunidades mais básicas oferecidas pela sociedade brasileira para o seu desenvolvimento a imensa maioria é de negros por outro lado dentre aqueles que tem a sua disposição as melhores oportunidades sociais a esmagadora maioria é de brancos assim os negros não se reconhecem e os dados mostram isso dispondo das mesmas chances de vida que os brancos por mais que se possa sustentar por hipótese que o negro não deixa de estar na universidade pelo fato de ser negro não se pode negar que na sociedade contemporânea o acesso aos mais altos níveis da educação nacional propicia o acesso às melhores oportunidades de vida se os negros não chegam à universidade por óbvio não compartilham em igualdade de condições das mesmas chances que os brancos poder-se eu dizer que os brancos pobres tem a mesma dificuldade mas o fato é que a representatividade na pirâmide social conforme os diversos dados trazidos a baila nessa discussão não está equilibrada se a quantidade de brancos e negros pobres fosse aproximada seria plausível dizer que o fator cor é desimportante enquanto as chances dos mais diversos grupos sociais brasileiros evidenciadas pelas estatísticas não forem minimamente equilibradas a mim não parece razoável reduzir a desigualdade social brasileira ao critério econômico é nessa esteira que entendo que a legitimidade dos sistemas de cotas implementados pelas universidades brasileiras em especial aqui o sistema da UNB objetivamente questionado nesta ADPF há de ser visto como dito a luz da nossa constituição e vê-se que ao longo dos anos as universidades conseguiram ampliar o contingente de negros em seus quadros ministro Fucas acabou de reforçar esse aspecto ampliando a representatividade social no ambiente universitário o que o tornou ou está tornando plural democrático e está distribuindo as chances de participação nas melhores oportunidades oferecidas pela nossa sociedade por óbvio que quando houver um equilíbrio da representação social nas diversas camadas sociais o sistema não mais se justificará não mais será necessário por isso os programas das universidades e tem tido cuidado de estimar prazos de duração quando o negro se tornar visível nas esferas mais almejadas da sociedade política compensatória alguma será necessária cabe ainda algumas rápidas considerações para a meu juízo mostrar a constitucionalidade da política de cotas como forma de ação afirmativa a ser realizada nas universidades brasileiras primeiramente considero senhor presidente que o modelo não fere o princípio da proporcionalidade o fato de uma política pública correr o risco de não ser eficaz não é a meu juízo razão para considerá-la prima face inadequada qualquer política pública corre o risco de fracassar só o seu fracasso efetivo pode ser causa da sua qualificação como inadequada e de acordo com as exposições das audiências públicas as universidades têm conseguido realizar de maneira convincente seus objetivos com as cotas aumentando o contingente de negros na vida acadêmica mantendo-os nos seus cursos capacitando-os para disputarem as melhores chances referentes às suas escolhas de vida lembro aqui de uma interessante reportagem na mídia um importante órgão de comunicação em leados do ano passado fez uma reportagem sobre educação inclusiva e especificamente sobre a primeira turma de formandos em medicina da UERJ primeira a adotar o sistema de cotas no Brasil reforçando o que acaba de dizer também um vislumbro violação do subprincípio da necessidade a política de cotas imediata e temporária tendendo a desaparecer na medida em que as desigualdades sociais sejam diminuídas também como já enfatizei com relação a ponderação de valores parece-me que também nos ocorre os que defendem a posição contrária às cotas não há um desequilíbrio favorável à sua inconstitucionalidade relativamente às razões que sustentam a sua constitucionalidade como já ressaltado faz parte do papel do Estado a correção de desigualdades concretas para que a presunção de igual tratamento possa se legitimar o sistema de cotas visa oportunizar no caso da UNB aos negros o acesso à universidade brasileira com vista ao equilíbrio nas oportunidades sociais assim as razões se inclinam pela manutenção do sistema que é um critério concreto e temporário de tratamento desigual para a realização de uma igualdade material que levará a justificação da presunção geral de igualdade consagrada na nossa constituição outro ponto a ressaltar é de que não vejo violação de qualquer direito subjetivo a ocupação de vagas do ensino superior pelo mérito aferido na classificação do vestibular pura e simplesmente a universalização do ensino diz respeito ao ensino básico fundamental e médio se assim não fosse não faria sentido condicionar o acesso ao nível superior ao mérito não é direito subjetivo a cursar uma faculdade muito menos pública é o que data vem extraio do artigo 208 inciso quinto da nossa constituição por seu turno as universidades são dotadas de autonomia didático científica norma do artigo 207 cabeça da lei maior o que implica terem poderes para decidir sobre o modelo didático pedagógico mais eficiente para a realização de suas finalidades aliás especificamente com relação a esse aspecto o livro justiça que já foi tão hoje lembrado pelo ministro fulkes em outras oportunidades por outros ministros dessa corte de michael sander ele destaca essa orientação eu ia até discorrer sobre isso mas como já foi bastante falado em benefício do tempo mês e mês destaca esta possibilidade e achei interessantíssimo no livro quando michael sander traz o que ele entende que deveriam ser as cartas enviadas aos candidatos a vagas nas universidades americanas aceitando-as ou não para a realização do curso universitário dizendo que nada tinha a ver pelo menos na leitura que fiz com o eventual mérito do candidato e sim com o fato quem sabe de estar no lugar certo na hora certa considerado aquilo considerados os valores e as finalidades que a própria universidade no caso objetivava naquele momento histórico digo eu que as universidades devem realizar três tarefas básicas que são indissociáveis o ensino preparo acadêmico intelectual e profissional pesquisa produção de conhecimentos inovador que propicia compreensão social teórica e desenvolvimento tecnológico e extensão uso do conhecimento produzido e do preparo dos seus alunos que transformará a realidade em que está inserida as cotas tem a meu juízo cumprido essas três tarefas acesso ao ensino do grupo representativo que não se via significativamente presente no ensino superior melhor compreensão da realidade brasileira e das suas condições de mudança transformação dos meios sociais em que as universidades estão inseridas para propiciar melhores chances sociais aqueles que histórica e socialmente foram sempre estavam espolhados a quem estava se negar essas oportunidades de acordo com as condições concretas de cada localidade além disso as cotas também a meu juízo não ferem necessariamente o critério do mérito os concorrentes às vagas de cotista conforme também emergiu das discussões nas audiências públicas e também nas informações dos amicicuri devem passar por uma nota de corte de forma que entre eles está presente também o critério do mérito e as vagas remanescentes podem ser redirecionadas para os demais candidatos aprovados mas não classificados e se não há direito subjetivo a ocupar vaga de ensino superior o espaço está livre para a realização de políticas públicas de inclusão social que não violem os princípios básicos de cunho individual e coletivo e aqueles que se referem ao ensino superior enfim no que se refere às comissões de classificação formadas pela UNB para avaliar a condição de negro dos candidatos às vagas de cotistas deve-se considerar que a discriminação do negro no Brasil conforme cabalmente demonstrado nessa BPF é visual expressivo ao propósito na obra um enigma chamado Brasil 29 intérpretes de um país artigo de Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcante sob o título Estigma e Relações Raciais na obra pioneira de Horacir Nogueira Paulista de Cunha falecido em 1996 filho de professores brancos e católicos e com doutorado na Universidade de Chicago nos Estados Unidos ontem aqui referido em uma das tentações orais fez Horacir Nogueira extensas pesquisas entre 1940 e 1955 sobre o preconceito racial no Brasil e nos Estados Unidos forjando os conceitos ainda ontem lembrados na tribuna de preconceito de origem e preconceito de marca enquanto nos Estados Unidos o preconceito que conceitua como de origem elege como critério de discriminação a ascendência a gota de sangue e qualquer por esse critério que seja a presença de ancestrais do grupo discriminador ou discriminado na ascendência de uma pessoa mestista ela é sempre classificada no grupo discriminado no Brasil o preconceito é o que ele qualifica como preconceito de marca em que o fenótipo a aparência racial é o critério da discriminação consideradas não só as nuances da cor como os traços fisionômicos e nessa linha explicita articulista com base na teoria de rogueira no estudo efetuado nas suas pesquisas que a concepção de branco e não branco varia de indivíduo para indivíduo dentro do mesmo grupo e dentro da mesma família destacando que esse preconceito insidioso que é o racismo por qualquer viés que seja examinado esse preconceito insidioso de marca discrimina mediante a preterição assim complementa ela ao concorrer em igualdade de condições a pessoa aspas escura será sempre preterida por uma pessoa aspas mais clara ainda que haja demonstração pela pessoa mais escura denegável superioridade em inteligência e habilidade permita que se lhe abra uma exceção a cor finaliza ela com metonímia racial emerge assim com uma categoria duplamente cultural por isso senhor presidente senhores ministros eu peço licença peço licença ministro Lewandowski para subscrever na íntegra os judiciosos brilhantes fundamentos do voto de vossa excelência parece-me que não precisaria nada a eles acrescentar e fiz apenas essas observações porque meu voto há de ser também fundamentado então concluo dizendo que com todo o respeito e acreditem com todo o respeito do fundo da minha alma pelas compreensões em contrário eu entendo que os princípios constitucionais as normas constitucionais os postulados da nossa constituição que foram apontados pelo autor da ação como violados na minha leitura e na minha compreensão são justamente os preceitos os postulados os princípios as normas que levam data máxima venha a total improcedência da ação é como voto senhor presidente obrigada vossa excelência vossa excelência portanto subscreve na íntegra o voto do eminente relator ricardo levandowski pergunta ministra carmen lúcia se prefere proferir o seu voto de imediato ou se após a suspensão eu vou fazer um voto mais breve porque em geral eu apenas junto meu voto que é um pouco longo nessa matéria eu escrevi um extensamento sobre o tema então se vossa excelência me permitisse eu preferia fazer então vossa excelência tem a palavra eu me comprometo com os pares e me sinto também com os demais elogiando o brilhantíssimo voto completo voto do eminente ministro ricardo levandowski dizendo que também como ele tem a compreensão de que é uma questão de gravidade enorme não se trata de uma questão simples mas senhor presidente eu vou fazer as minhas observações apenas para pontuar primeiro iniciando pela constatação de que muito cedo se descobre melancolicamente que a igualdade pode ter a espessura da pele que isso pode ser um desvalor na vida como se o critério da melanina fosse o dedal no qual se proteja a dignidade humana em pequenas doses para se vencer o mar do preconceito e a igualdade que é tantas vezes decantada é o princípio mais vezes repetida na constituição de 1988 é o que vem desde o preâmbulo da constituição e como é difícil fazer com que ela se torne efetiva plena e que tenhamos uma sociedade com igualdade para todos e quem sofre qualquer tipo de preconceito e um sofrimento percebe que estes princípios constitucionais viram retóricas repetidas consentidas na linguagem mas iludidas na prática por isso o tema posto nesse julgamento me pareceu tão grave e complexo até porque tanto o autor quanto os amins se cure em sentido contrário claro que os também que acompanharam apresentaram argumentações de ambos os lados muito graves muito sérios muito consistentes muito bem preparados não tenho a menor dúvida que aqueles que tem compreensão contrária a que será a minha conclusão são não deixam de merecer o meu respeito a minha consideração e que aliás isso só reforça que a diferença faz parte da vida e que para ser igual e livre é preciso realmente não tolerar mas respeitar as diferenças naquilo que elas indicam a nossa singularidade a nossa individualidade mas não fazer da diferença aquilo que possa agredir a nossa dignidade e por isso presidente eu centrei o meu voto em três pontos fundamentais na linha exatamente do que fez o ministro Lewandowski no seu alentado voto no que é a igualdade e a igualação a constituição brasileira de 1988 produziu a meu ver uma grande diferença em relação aos outros textos porque não apenas reforçou o que já vinha desde a carta de 1824 que já falava na igualdade apesar de termos sido o último povo deste continente a acabar com a escravidão mas se tinha ali a referência ao princípio da igualdade da igualdade formal mas essa constituição parte da igualdade para o processo dinâmico da igualação porque a igualdade é estática é aquele que já se igualou e a igualação é um processo dinâmica de fazer com que aqueles que não adquiriram ainda uma condição de poder ter igualdade de oportunidades para ser igualmente livres possam vir adquirir essas condições daí as políticas chamadas de compensatórias e para isso a ministra Rosa acaba de enfatizar o segundo dado do meu voto é exatamente a questão da liberdade de ser que somente foi plantado o ministro Lewandowski fazer referência ontem quando a sociedade no mundo todo tomou ciência de que a sua identidade haveria de ser respeitada naquilo que o distingue não na sua humanidade mas na sua peculiaridade que é cada um de nós sermos iguais mas sermos únicos e portanto eu enfatizo exatamente isso o terceiro ponto do meu voto é a questão da responsabilidade social e estatal de fazer com que o princípio constitucional da igualdade dinâmica dessa igualdade que muda para se transformar a sociedade que já está posta no artigo 3º da constituição que não é apenas um aviso um conselho mas é uma norma que se cumpra ou seja que nós tenhamos políticas que cumpram o objetivo do Brasil de fazer com que o Brasil seja uma sociedade livre justa solidária com a igualdade como seu valor fundamental já inscrito como valor mesmo desde o preâmbulo e aqui eu queria contar rapidíssimamente duas histórias que marcam e que me levaram até meu primeiro trabalho escrito meu primeiro livro ter sido sobre o princípio da igualdade o primeiro é que na década de 90 no início da década de 90 eu dei de presente a uma das minhas sobrinhas que tem exatamente a pele negra uma boneca e para as duas igualmente e eu acho uma gracinha a boneca que eu tinha comprado do artesanato no norte de Minas as duas bonequinhas negras a minha sobrinha que é negra rejeitou e não aceitou a boneca eu disse como não essa boneca é linda ela disse não é feia parece comigo a marca de uma pessoa que tem um espelho que é o outro tão diferente é uma marca que assinala uma fragilidade humana difícil de se recompor ninguém nunca disse isso até onde me consta ela que nas escolas onde frequentava não se reconhecia como padrão como modelo que não era aquele dela por isso ela não aceitava o meu presente e a segunda o segundo episódio que eu vivi foi perto da PUC de Minas ao entrar uma na chonete uma menininha a Lúcia me pediu que comprasse me dê um dinheiro para que comprasse para ela um lanche qualquer eu disse mas se assim por que você não compra a PUC tem uma uma escola uma escola ao lado curso fundamental dizia-se primário e ela disse eu não posso entrar porque eu sou negra e se eu entrar vão achar que o dinheiro não é meu e ela estava em uma condição absolutamente igual o que significa que quando a gente marca na infância com um sinal de inferioridade pela desigualdade de oportunidades comuns não pode ser desconhecido pela sociedade como se nada tivesse acontecido como se nós não tivéssemos como se tivéssemos uma democracia racial como se não tivéssemos uma dificuldade desconhecer isto não muda de jeito nenhum a sociedade e digo isso com todo o respeito pelas obras que recebi e que li da professora Roberta do professor Demetrio do Carmel de todos os que eu recebi e que li exatamente em função o que respeito mas a minha visão de vida experiência de vida me leva a ter escrito e ter a convicção de que esta situação de que cada um vive não é uma situação que pode ser ignorada porque isto se multiplica na sociedade e fragiliza grande parte daqueles que tem como eu o mesmo direito a ter o respeito o alto respeito e saber se digno humanamente para que obtenha igualdade de oportunidades e isto eu estou contando coisas que eu vivi até mesmo dentro da minha casa por isso eu acho que as ações afirmativas não são as melhores opções melhor opção é ter uma sociedade na qual todo mundo seja igualmente livre para ser o que quiser isto é um processo é uma etapa é uma necessidade diante de um quadro onde isso não aconteceu naturalmente e eu lembro aqui e foi hoje tantas vezes citada poema eu não queria citar nada mas apenas o que nem é um poema eu acho que é um alerta do Ferreira Goulart quando diz que nós brasileiros que somos todos iguais não porque seja o mesmo o sangue que no corpo levamos o que tem sido o mesmo é o modo como derramamos este modo como derramamos marca o direito para se realizar a justiça mudando exatamente comportamentos que é isto que a universidade neste caso me parece exatamente ter buscado fazer e realizar e além desses três dados a igualação com o princípio constitucional dinâmico da igualdade a liberdade de ser e de ser diferente garantida a identidade a dignidade nessa identidade e a responsabilidade social e estatal para promover as políticas necessárias para transformação já que uma democracia não se dá a cada um que é seu mas se adotam políticas para se dar a cada um segundo a sua necessidade eu também partilho com o ministro Ricardo Lewandowski ontem também acentuou que neste caso quer se analise sobre o prisma do princípio da proporcionalidade que neste caso é rigorosamente a mover observado nos termos postos pela constituição e naquilo que a constituição determinou portanto não criando outras formas de discriminação para outros grupos mas apenas propiciando que estes que são os que têm historicamente sido menos aquilados com oportunidades que possam ter acesso a isso e projetar esta mudança também a função social da universidade que é a de promover todos os valores necessários para que os princípios constitucionais sejam efetivados e que nós tenhamos uma constituição concretizada nos termos dos princípios que marcam em seus fundamentos essa construção tudo isso está posto devidamente de forma muito esmerçada no meu voto que eu de uma pesquisa antecipar senhor presidente apenas assinalando no final que como eu disse me parece que as políticas compensatórias que neste caso tem como critério que e aí realmente poderia ser considerado que o critério isoladamente não proporcionaria o cumprimento do objetivo eu acho que as políticas compensatórias concordam inteiramente devem ser acompanhadas de outras agora na minha experiência de professora aqueles que tiveram essa oportunidade delas se valeram de uma forma a sobrevalorizar essa oportunidade e claro as universidades tem sim que fazê-las acompanhar de outras medidas de outras providências para que não se reforce o preconceito por exemplo se a pessoa não tiver sustentação para poder seguir o curso em igualdade de condições por exemplo na PUC de Minas às vezes nós temos grupos que precisam de apoio em português em outras línguas eu acho que as políticas de ações afirmativas são várias este é um dos critérios mas este aqui que foi posto não colite com a Constituição bem ao contrário parece-me que exatamente isto realiza a possibilidade de todos se sentirem iguais para se sentirem dignos e portanto sujeitos de justiça e não apenas de um direito classificado de um direito que ignora a realidade até porque ele é criado exatamente para a sociedade estou simplesmente fazendo juntar o meu voto que é extremamente longo mas mais uma vez parabenizando o ministro Ricardo Lewandowski pelo seu voto e também do ministro Luiz Fux e da ministra Rosa Weber votando no sentido da improcedência da arruição dos cumprimentos de um preceito fundamental por considerar os atos perfeitamente compatíveis e de acordo com a Constituição Muito bem agradeço a vossa excelência e suspendo a sessão por 30 minutos e de acordo com a Constituição e de acordo com a Constituição e de acordo com a Constituição